É claro que teve momentos como esse, quando ela estava irritada, eu gosto que... Vamos lá, vamos raciocinar um pouco aqui. A minha mãe, no presente momento, ela é líder da pior organização criminal do continente, é isso que ela faz. Mas ainda assim, eu estou pedindo dicas para o meu pai desse relacionamento anterior que ele teve com essa minha mãe, que é uma vilã maligna, que quer dominar o mundo. Como se isso fosse uma referência saudável para algum tipo de relacionamento. Eu não quero saber as dicas desse relacionamento fadado ao fracasso, que era entre uma pessoa teoricamente normal, porque ele era meio bandido também naquela época, e uma outra criminosa descontrolada. Por que eu quero saber uma dica desses dois? Eu não deveria, mas enfim, vamos continuar, vamos fingir que isso faz sentido.